E a Selic não caiu, meus amigos. É isso aí, o Banco Central parou, tá certo? Não teve queda na taxa Selic. O mercado, quando virou o ano, se esperava o quê? Que a taxa Selic ia virar em 9%, né? Ia chegar a dezembrão, 9%, todo mundo feliz e bolsa de valores em alta. Mas não é isso que está acontecendo. Virou o ano, 2024, muita coisa mudou. E eu vou explicar tudo nesse vídeo. Desta vez o Banco Central não baixou a taxa Selic. E muita gente preocupada. E agora, meus amigos, bolsa de valores está caindo. Fundos imobiliários estão caindo, ações estão desabando. E a renda fixa, como é que fica? Vamos falar tudo nesse vídeo. Trago aqui para você 5 top investimentos para fazer agora, tá certo? Mas você vai ter que ficar até o final do vídeo, porque eu vou explicar tudo o que está acontecendo. O que está fazendo aqui com que a taxa Selic parasse de cair. O dólar subiu para caramba, R$5,40. Passou de R$5,40. O que deve acontecer com o dólar, né? E vamos lá, fica aí até o final do vídeo, que eu vou trazer aqui 5 dicas para você. Bons investimentos nesse momento. Por quê? É na dificuldade, é na crise que aparecem as melhores oportunidades. Isso é fato, ninguém discute. Bom, o fato é que a taxa Selic então está aí, né? 10,5%. Não deve chegar mais a 9%. A perspectiva do Banco Central é que ela fique ali em torno de 10, 10, 25%. Tá? Mas eu não duvido que ela se mantenha em 10,5% até o final do ano. Estamos aí muito presos também na definição do que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos o mercado continua aquecido, o mercado de trabalho continua firme, a economia continua forte e todo mundo falava em bolha da Bolsa dos Estados Unidos. Só que a Bolsa por lá não para de bater recorde, recorde atrás de recorde, tá certo? Porém, né, Jeremy Powell, o presidente do Banco Central americano, já declarou que se as coisas continuarem como ele imagina, ainda em setembro pode ser que aconteça um corte aí que seja de 0,25% lá na taxa dos juros americanos. E isso vai ajudar aqui o Brasil também, tá bom? Mas vamos entender o que está acontecendo aqui neste momento. Eu trouxe algumas matérias muito importantes e que foram aí super noticiadas nessa semana, olha aí. Disparada do dólar, deve acelerar a inflação no Brasil, veja como se proteger. Bom, o que essa matéria quis dizer? A alta do dólar vai forçar sim a inflação do Brasil para cima. A inflação no Brasil que já não está controlada e a alta do dólar frente ao real, já temos aí em 2024 uma alta de 10% da moeda americana sobre a moeda brasileira, força muito os preços aqui para cima. Por quê? Muitas matérias-primas são importadas para produzir os produtos que a gente precisa aqui. Então, produtos para tecnologia, produtos para saúde que são fabricados aqui no Brasil, muitas matérias-primas vêm de fora e são pagas em dólar, tá? E isso vai fazer com que o preço aumente, force a inflação para cima. Lembrando que a inflação é o aumento generalizado no preço dos produtos. Enquanto essa inflação estiver pressionando aí uma alta ou para cima, a gente não tiver um controle imediato dessa inflação, o Banco Central não vai fazer queda na taxa de juros. Eu sempre explico aqui para vocês, tá? Quando a inflação está alta, os juros sobem aqui no Brasil, dificultando o quê? O crédito. As empresas acabam não solicitando crédito porque os juros ficam mais caros. Acabam não fazendo contratações, param os empregos, começam as demissões. Agora, quando a inflação está controlada, o Banco Central consegue diminuir a taxa de juros e com isso as empresas tomam coragem, vão fazer empréstimos, vão investir em serviços, vão investir em funcionários. Isso aumenta o emprego no Brasil, gera mais circulação de dinheiro, tá certo? E é muito bom para as ações varejistas, enfim, para a Bolsa de Valores aqui no Brasil também. Inclusive, para você ter ideia, combustível também. A gente também importa combustível, tá? O petróleo que a gente extrai aqui no Brasil, ele não é muito bom para combustível. É um petróleo mais grosso, tá? Então a gente acaba importando aí petróleo de outros países e pago em dólar. Isso aí também pode fazer com que a nossa gasolina aumente e a inflação também, tá? Além do que o milho, o trigo, que são aí produtos que a gente também importa, são pagos em dólar e tudo isso aí, uma cesta muito grande de produtos, podem aumentar o preço, pressionando a inflação para cima, caso o dólar continue em alta. E por que eu estou citando tudo isso? Porque enquanto os juros lá nos Estados Unidos estiverem em alta, os americanos, o que eles fazem? É a mesma coisa que aqui no Brasil. Quando o juro está muito alto, o brasileiro prefere ficar na renda fixa. O americano também não é diferente. Ele olha os países, o Brasil, o México, a Turquia, a África do Sul. E aí o que ele pensa? Poxa, vou investir no Brasil, que está cheio de crise política lá. Vou investir no México, que também está com crise. Sendo que aqui nos Estados Unidos minha taxa está pagando bem na renda fixa, eu estou tranquilão. Então enquanto a taxa de juros estiver em alta lá e a renda fixa pagando bem para o americano, ele vai ficar lá tranquilão, tá certo? Agora, quando a taxa de juros baixar lá nos Estados Unidos, o que o gringo faz? Ele vai procurar outros países, inclusive o Brasil. Porque aí ele vai procurar outra oportunidade para investir onde ele possa rentabilizar melhor o dinheiro. E ao trazer os dólares para cá, a gente tem o quê? A troca do dólar pelo real. O real começa a ser mais procurado e aí a gente tem a baixa da valorização do dólar frente ao real. Isso, claro, que ajuda também a baixar a inflação aqui no Brasil. Como eu contei aqui para vocês, essa alta do dólar prejudica muito aqui a nossa inflação. E essa semana nós tivemos a divulgação do boletim Focus, que sai toda segunda-feira. São dados que o Banco Central coloca com uma perspectiva dos economistas o que vai acontecer com a taxa Selic, com o PIB, com o dólar até o final do ano. São perspectivas. Toda semana isso pode mudar. E nesse momento a gente está vendo o quê? Uma alta na inflação, uma alta na taxa Selic. Então a gente está com um cenário diferente do que a gente fechou no final de 2023. A gente esperava o quê? Que em 2024 a Selic ia baixar bem, o dólar ia se manter ali. Tranquilinho, não ia ter muita alta. E que a gente teria uma inflação mais controlada. Mas o cenário não é esse no atual momento. Então as coisas mudaram. Dá uma olhada na perspectiva aqui. Puxei o relatório do boletim Focus. Então está aqui o IPCA, que há quatro semanas a perspectiva era de 3,76% de inflação fechando no final do ano. Há uma semana já estava em 3,88% e agora está em 3,90%. Então está subindo. Para 2025 também, olha, a perspectiva era de 3,66% a quatro semanas, a 3,77% uma semana atrás e já estamos em 3,78%. Então a cada semana que passa a gente está tendo um aumento na perspectiva da inflação. Em contrapartida, taxa Selic não está caindo como deveria, como era se esperado pelo mercado. Há quatro semanas a perspectiva era fechar em 9,75% a taxa Selic no final do ano. Já estamos aí uma semana com 10,25%. Então hoje nós estamos em 10,5% e a perspectiva do Banco Central é que possa cair um pouquinho mais. Mas não duvide se esse cenário mudar e se manter em 10,5% caso esse IPCA não volte para trás. Agora o dólar, o Banco Central colocou aqui 5 reais a quatro semanas, subiu um pouquinho para 5,05 reais e 5 centavos e 5,05 se permaneceu. Estamos em 5,40%. Eu não acho que vai chegar em 5,05 reais, acho que a gente fecha ali próximo de 5,20 se a situação melhorar, se os juros baixar tanto aqui nos Estados Unidos e o gringo voltar para cá para que a gente tenha dólar entrando aqui e baixando aí a cotação frente ao real. Bom, dá uma olhada mais uma notícia que eu trouxe aqui para você. Bolsa Brasileira e Real estão entre os piores desempenhos do mundo em 2024. É isso mesmo, a Bolsa Brasileira frente a outras bolsas aí pelo mundo está dando vexame. Vamos dar uma olhada aqui, só para você ter uma ideia, a Bolsa lá na Argentina subiu 61%. Tudo bem, era-se esperado. A Bolsa estava jogada às traças na Argentina, né? O Milley, Javier Milley, veio, fez alguns trabalhos, está trazendo resultado, a inflação está baixando na Argentina que ainda é altíssima, não é um mercado seguro ainda para investir, porém, só com essas poucas mexidas a Bolsa já deu um salto, porque estava no chão. Então, qualquer mexida que desce lá, realmente ia aumentar, subiu 61%. Mas a Argentina é um ponto fora da curva aí para a gente falar, tá? Agora, na Colômbia também, ó, subiu 16%, tá? No Peru subiu 15%, nós temos aqui os Estados Unidos subindo 11%, todo mundo achando que os Estados Unidos era uma bolha, tá? Eu vi muito influenciador falando isso, eu nunca falei isso para vocês aqui. Estados Unidos é o mercado mais seguro do mundo para se investir, tá? Tanto a moeda deles como a Bolsa de Valores, as maiores empresas do mundo estão lá. Aí, muita gente me pergunta, ah, André, então por que eu não invisto 100% nos Estados Unidos? Porque a gente mora no Brasil, não dá para mandar todo o capital para os Estados Unidos. A gente precisa ter um capital lá fora, por proteção, por chance de crescimento, tá? Eu, por exemplo, tenho 30% nos Estados Unidos, mas sim, a maior parte está aqui em fundos imobiliários, onde eu ganho meus aluguéis em reais, em ações, em renda fixa brasileira, que também a renda fixa paga muito bem, tá? Então, só te explicando isso. Bom, e olha lá, lá atrás está o Ibovespa, ó, com uma queda de 15,9%, tá? Logo acima o México, que caiu 4,4%. Então, o que está acontecendo aqui no Brasil? Primeiro ponto que eu te falei foi juros americanos levando investidores estrangeiros embora daqui, tá? Mas nós temos muito ruído político também, tá? Isso está atrapalhando demais aqui a visão, a vitrine do Brasil como investimento para o mundo afora. E qual é o ponto crucial que fez o Brasil perder completamente a confiança aí dos investidores nos últimos meses? Foi a questão da promessa do déficit fiscal. O governo Lula, através aí do ministro Fernando Haddad, fez promessas, né, que ia controlar o déficit fiscal. Isso não está acontecendo. E aí o que acontece? O governo tinha prometido um superávit de 0,5%, tá? Só que agora, em abril de 2024, isso aí foi revisto, tá? Para um déficit de zero. E esse movimento, o que mostrou para o mundo? Poxa, vocês me prometem um negócio e agora vocês já estão descumprindo isso? Qual o compromisso de vocês com a economia, com a política fiscal aqui no Brasil, tá? E aí você vê o Lula vindo, ele fala, não vou cumprir déficit fiscal, em contrapartida prejudicar os mais pobres, ao mesmo tempo tem taxa da blusinha aí, né, que também afeta os mais pobres, que é imposto sobre empresas, né, que a gente podia comprar até 50 dólares e não pagar imposto, agora tem imposto, tá? Então, o governo cada hora fala uma coisa e o mercado não está muito confiante aí, muito menos os estrangeiros, tá certo? Então, eles acabaram retirando muito dinheiro aqui da Bolsa Brasileira, olha essa notícia. Bolsa vê saída de 4 bilhões de reais de investimentos estrangeiros só neste mês de junho. Perda em 2024 já passa de 40 bilhões de reais. Então tá aí, os estrangeiros estão levando o dinheiro embora, por isso que o dólar disparou. Acima disso, a gente viu agora, né, o Lula declarando, atacando o presidente do Banco Central, tá, o Campos Neto, por quê? O Lula queria que o Banco Central baixasse na canetada aí a questão da taxa Selic, porque ele vê que precisa se baixar a taxa Selic para que a economia tenha mais dinheiro, para que gere mais empregos e tudo mais. Só que ele não está muito de olho na inflação, né? Tem a questão da inflação que ainda não está controlada. Se lá nos Estados Unidos eles estão super preocupados, eu não acho errado que o presidente do Banco Central brasileiro esteja também preocupado com a inflação aqui. O IPCA está subindo, tá? É momento de baixar a taxa Selic? Eu também concordo com o Campos Neto, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado. Mas olha o que o Lula contra-atacou aí, o Campos Neto, presidente do Banco Central. Lula ataca Banco Central e compara Campos Neto a Moro, na véspera da reunião do Copom. E aí eu quero perguntar para você, eu vou jogar a bola para você, quem está certo na sua opinião? Campos Neto, que não está baixando a taxa Selic, ou o Lula, que ataca o presidente do Banco Central falando que ele está jogando contra o país? Queria saber a sua opinião nesse momento, coloca aqui embaixo. A minha opinião já deixei claro aqui no vídeo, tá bom? E antes de mais nada, pessoal, se você está gostando aqui do canal Mestre da Riqueza, está gostando do conteúdo que eu trago para você, aperta o botãozinho de curtir, está aqui embaixo, vai me ajudar muito a manter esse canal gratuito para você. E agora vamos lá, qual o primeiro top investimento que eu trago aqui para você para fazer aí com a taxa Selic hoje, no patamar que nós estamos. Bom, o primeiro top investimento é fundo imobiliário de tijolo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, olha o que aconteceu. Em dezembro de 2023, a gente estava ali com 3.100 pontos, tá? Só que Jeremy Powell, lá nos Estados Unidos, estava muito confiante que a inflação estava controlada, disse ao mercado que provavelmente já no começo de 2024 ia baixar os juros. Como eu sempre ensino para vocês aqui, a Bolsa de Valores, ela já vê o futuro, tá? E aí, meus amigos, o que o mercado entendeu? O mercado entendeu que os juros baixando nos Estados Unidos, a economia por lá estava muito boa, muito bem, obrigado. E aí, aqui no Brasil, a gente também teria mais cortes de juros de forma mais rápida. Só que isso não aconteceu. Virou o ano em 2024, Jeremy Powell voltou atrás, disse que não ia baixar os juros tão facilmente. Aqui no Brasil também o IPCA pressionou e olha o que aconteceu. A gente teve uma alta de dezembro de 2023 para 2024, muito forte. Os fundos imobiliários de tijolo também subiram muito forte, por quê? A perspectiva era de juros mais baixos, o pessoal saindo da renda fixa, que estava pagando menos, e migrando para os fundos imobiliários. Só que, olha lá, lateralizou praticamente e agora devolveu os ganhos de 2024, tá? E a tendência é que possa cair um pouquinho mais aqui até, tá? Não tenho certeza, mas nesse momento já vejo muitos fundos imobiliários de tijolo abaixo do seu preço de valor patrimonial, já se tornando boas oportunidades. Pode cair um pouco mais? Pode. Pode ser que não caia, tá? Mas o mercado está enxergando o quê? Que agora, com a taxa selic se mantendo, tá? E quem sabe pode até subir, os investidores de renda fixa preferem ficar mais calminhos ali, olhando o que está acontecendo. Muitos deles acabam saindo dos fundos imobiliários, forçando o preço para baixo. Quem tem visão de futuro, quem investe para colher aluguéis, dividendos e pensa no longo prazo, está fazendo boas compras nesse momento, tá? Trago aqui para vocês mais uma notícia importante. Fundos imobiliários de tijolo zeram ganhos em 2024 e fundos de papel sustentam o mercado. É isso aí. Os fundos imobiliários de tijolo que investem em imóveis físicos, eles sofreram mais nesse momento do que os fundos imobiliários de papel. Porque os fundos imobiliários de papel estão atrelados à renda fixa. Quando você compra um fundo imobiliário de papel, você está comprando uma carteira de dívida, de CRIs, certificados de recebíveis imobiliários que estão indexados ou ao IPCA ou ao CDI geralmente. Então, com a taxa selic em alta, eles continuam pagando dividendos altos, tá? E aí os fundos imobiliários de papel se manteram tranquilos. O que aconteceu em dezembro de 2023? Os fundos imobiliários de papel começaram a recuar, porque teoricamente iam pagar menos dividendos. Os fundos imobiliários de tijolo que estavam baratos, começaram a subir pela alta procura dos investidores que saíram de renda fixa. E agora o mercado está se invertendo, tá? Os fundos imobiliários de papel passam a ser mais procurados, porém, vamos falar já já deles aqui, porque tem oportunidade. E os fundos imobiliários de tijolo, muitos que estavam aí um pouquinho caros, estão atrativos novamente. Eu trago aqui, inclusive, alguns fundos imobiliários de tijolo, não é recomendação de investimento, estou só compartilhando algumas ideias com você, por quê? Alguns top fundos imobiliários de tijolo que estavam caros, começaram a ficar muito atrativos. Olha aqui, XP Mols, XP M11, ele negociava em maio de 2024, há um mês atrás, a R$117. Hoje você já consegue comprar a cota por R$110. Então teve uma boa queda. E o PVP dele, que sempre teve acima de 1 nos últimos meses, já está em R$0,99. E olha aqui, ele se valorizou 16% nos últimos 12 meses, pagou um dividendo legal de 8,7%, isento de imposto de renda, nos últimos meses. E agora ele está mais atrativo do que esteve em maio, está mais barato. Pode cair mais? Pode, mas pode ser que não caia mais, porque ele é um baita de um fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário aqui, o KNR11, um dos mais antigos, um dos melhores que nós temos aqui, até para iniciantes, do grupo Kinec, que administra o KNR11. Olha lá, em maio de 2024, ele estava negociando a R$163 a cota, hoje está a R$154, R$10 mais barato, um baita fundo com PVP em 0,97. BTLG11, do Banco Pactual, um baita fundo de logística, negociava aqui em abril de 2024, a R$104, hoje R$98. O HGR11, um baita fundo de Lages, negociava R$125, um mês atrás, hoje está R$113, um baita tombo de 10% em apenas um mês. Então as cotas estão muito mais atrativas do que estavam há um mês atrás, se tornando um baita de um investimento para fazer agora. Vamos falar agora do segundo top investimento que eu trago aqui para você, que são os fundos imobiliários de papel, que caíram no final de 2023, abrindo oportunidades. Muita gente estava ali desgostoso porque os dividendos estavam, teoricamente, em queda, mas agora voltaram ao radar. Por quê? Muito fundo imobiliário de papel está com um PVP muito atrativo, e o PVP de fundo de papel é muito assertivo, diferente de fundo de tijolo, que a gente tem que trabalhar mais a questão de um valuation mais assertivo, mas os fundos imobiliários de papel nesse momento continuam pagando dividendos altíssimos e estão com um PVP abaixo de 1. Trago aqui, por exemplo, o VRT11, olha lá, PVP de 0,95, pagando dividendos de quase 11% isento de imposto de renda. Olha outro fundo imobiliário legal aqui, o IRDM11, pagando quase 13% aqui nos últimos 12 meses, PVP de 0,84. Olha aqui mais um, NCCI11, um fundo imobiliário high grade, mais tranquilinho, pagando quase 12% nos últimos 12 meses, PVP de 0,94. Então, meus amigos, os fundos imobiliários de papel continuam sendo também um top investimento nesse momento. Bom, e antes de falar o terceiro top investimento, já aproveita, vem aqui em cima no canal e se inscreva, aperte o botãozinho se inscrever e ative as notificações para que a gente fique sempre ligado aqui, quando eu postar um vídeo você vai ser notificado. E o terceiro top investimento que eu trago para você é o Tesouro Direto, onde você vai emprestar o seu dinheiro para o governo federal, é considerado o produto mais seguro do país e está em renda fixa. Olha aqui, nós temos, por exemplo, o Tesouro Selic 2029, pagando o Selic que hoje está em 10,5% mais 0,15%. Ideal para uma reserva de emergência. Nós temos também aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA 2045, pagando IPCA mais 6,3%. Também vai pagar inflação, vai te proteger da inflação, mais uma taxinha de 6,3%. Está muito legal aqui. Temos também o Tesouro Prefixado 2031, pagando hoje 12,17%. Está legal? Então, são produtos bem interessantes do Tesouro Direto ligados à renda fixa. E o quarto produto que eu trago agora para você são os CDBs que estão na renda fixa, porém, no CDB você vai estar emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira, não para o governo como no Tesouro Direto. Puxei alguns produtos aqui e olha lá, CDB Agibank, CDBs Prefixados, nesse momento a gente vai falar. Olha aqui, 15,25% para vencimento em 2026. Tem aqui do Banco Master para 2029, 14,10%. Temos aqui outro, PicPay, 13,5% em 2028. Está entre outros bancos aqui. E o quinto investimento que eu trago para você são os CDBs, porém, IPCA, que vai te pagar, vai te corrigir a inflação e ainda vai te dar mais uma taxa. Olha aqui, CDB do Banco Pan, pagando IPCA mais 8,8% para 2026. Tem CDB do Banco Voitor, aqui é IPCA mais 7,5%. Então, são produtos aqui bem interessantes também. Então, nós falamos aí de fundos imobiliários de tijolo, fundo imobiliário de papel, nós temos o Tesouro Direto na Renda Fixa, temos aí CDB Prefixado, CDB IPCA e, inclusive, poderia colocar um sexto investimento aqui, as ações. Só que eu estaria de olho mais nas ações perenes, que são as elétricas, os grandes bancos, as seguradoras, que, inclusive, sofreram menos neste momento, porém, são ações mais seguras, mais estáveis, para que você possa investir com tranquilidade aí buscando um futuro. Tá certo? Nesse momento, eu não estou muito de olho aí nas small caps, ainda acho que o Brasil está turbulento, acho que essa bolsa pode cair mais de 120 mil pontos, pode buscar aí 115 mil pontos, está no curto prazo, mas, estaremos de olho porque tem muita oportunidade nesse momento. Mas, me conte você o que você está fazendo neste momento aqui. Comenta aqui embaixo, tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixe apertado o joinha que me ajuda muito. Um grande abraço para você e até a próxima.